Em Rolim de Moura, interior de Rondônia, aconteceu a quarta-feira de exposições de artesanatos e trabalhos manuais das cidades de Porto Velho, Giparaná, Rolim de Moura, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Cacual e trouxe artesãos de todos os municípios para expor os seus produtos, assim como exemplo a Dona Maria Cristina, que veio especialmente de Ariquemes. A gente faz inscrição pelo PAB e aí eles dão todo esse apoio para a gente, com as tendas, a organização, e a gente vem fazer bonita a feira. E você trouxe o que para poder apresentar para os rolimorenses aqui? Pois é, eu trabalho na área da saboaria, eu trabalho com sabonetes, difusores, aromáticos, coisa assim para deixar a casa mais harmoniosa, cheirosa, né? E tem novidades também, tem velas aromáticas, tem os macamês, né? Que a gente está trabalhando também. Essa é a minha área. Vale a pena participar dessas feiras? Vale muito a pena. Quem não é visto não é lembrado, né? Então assim, você tem que estar participando das feiras, mostrando o seu trabalho, para as pessoas verem, né? Esse investimento do governo, trazendo essa feira para vocês, o que representa? Acho que é uma coisa legal, que é uma contribuição para que vocês possam crescer? Com certeza, principalmente agora a gente saindo de uma pandemia, né? Então a gente ficou dois anos parado e aí assim, as situações, os artesões dependem das feiras também. Então assim, eu acho que veio só somar. O governo, ele entra, né? Com o recurso das tendas, tá dando a estrutura e a gente vem para demonstrar o trabalho da gente e somos empreendedores, né? Dependemos de clientes, de vendas, né? Então eu acho assim, eu tenho certeza que saindo dessa pandemia as pessoas vêm e acabam adquirindo os produtos, comprando e gostando. A feira foi realizada na Praça Durvalino de Oliveira, no centro da cidade. Quem passou pelos estandes conferiu de perto os trabalhos incríveis dos artesãos. A quarta-feira aconteceu com o apoio da Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, a Seja o Céu. Esse ano nós pensamos em realmente trazer conforto para os artesãos e também para a população. Nas outras edições, não que não tivesse essa preocupação, mas pensando na experiência que nós já tivemos nas outras edições, onde chovia, nós colocamos tablado para que os artesãos não tivessem que, em momento de chuva, ter que levantar suas peças. Nós colocamos luna nas laterais também, preocupados com a chuva, preocupados com o sol. Então esse ano nós estamos fazendo essa edição e essa edição está diferente, tanto na questão de quantidade de artesãos, porque nós estamos preocupados ainda com a pandemia, quanto no conforto desses artesãos e também para eles receberem a população de uma maneira mais confortável. Nesse ano nós também temos aqui a parceria da Arte BioRans, esse é um projeto apoiado pelo governo do estado por meio da AG Visa. Nós tivemos a oportunidade de conhecer o projeto ainda esse mês e essas pessoas são mulheres que tiveram a ranceníase, já fizeram o tratamento e elas estão se reinserindo dentro do mercado de trabalho. Então elas estão vindo com uma pegada de empreendedorismo, o comércio dentro das feiras é muito importante para elas, tanto como relacionamento, quanto para elas estarem novamente se colocando enquanto pessoas produtivas, aí depois desse momento afastado do comércio e da vida profissional. O objetivo é fomentar o artesanato, ajudando os profissionais a trabalhar de forma empreendedora e com a contribuição do Programa do Artesanato Brasileiro, PAB. Essa parceria do estado com o município veio num momento propício, nós estamos aí há dois anos numa pandemia, essa é a primeira feira estadual fomentada pelo governo do estado por meio de um acordo de cooperação entre o estado e o município. Nós viemos a convite do município de Rolim de Moura e nós trouxemos aí mais de 30 artesãos para participar da quarta edição, já tiveram três outras, mas essa é a primeira que o estado está fazendo depois da pandemia. Dona Nilzete Rezende, através do Programa PAB, aprendeu a trabalhar com artesanato e na feira apresentou com orgulho o seu trabalho para a população. A gente vem de um tratamento de rancenias, então para dizer para as pessoas que tem cura, esse projeto é para isso. Então todos nós, as mulheres que estão nesse projeto, já teve rancenias. Hoje somos curadas, mas ficamos com algumas sequelas. E aí veio essa oportunidade de trabalhar com artesanato, para ter uma renda extra, ocupar a cabeça, fazer uma terapia, ganhar um dinheirinho, por que não? E para a gente está sendo muito, muito, muito bom mesmo, a gente está conseguindo ganhar amizades, experiência, as coisas que a gente imaginava, que era tão difícil. Para a gente tem um pouquinho de dificuldade, porque muitas vezes a gente perde a sensibilidade, mas a PAB está apoiando muita gente. A HNS, que é um patrocinador da Holanda, a gente teve apoio da prefeitura, a gente tem o apoio do estado, tem esse projeto, então a gente tem tudo aí para seguir. Quando se fala em economia criativa, fala de artesanato. Essa é uma oportunidade para vários artesãos aqui do município de Olindimor e também dos municípios vizinhos, expor aqui as suas artes, os seus trabalhos. Daniel, por exemplo, Ayrton, tem 46 anos e de acordo com ele já tem aproximadamente 30 anos que trabalha com artesanato. E hoje é um dia que vai somar para que ele possa mostrar, expor os seus produtos e ganhar o seu pão de cada dia. Para nós é muito bom porque depois desse momento de pandemia, a volta desse evento é muito grandioso. E hoje com essa estrutura também que está muito melhor, o empenho da coordenação do nosso prefeito e da gestão atual aí que está todo mundo trabalhando em cima disso, e poder divulgar e a população ter a oportunidade de ver e conhecer o trabalho não só de Olindimor, mas de todo o estado. Aqui tem pessoas de todos os locais, vários tipos de trabalho e para nós é uma importância muito grande, uma satisfação muito grande de estar na ativa de novo, além de rever os amigos, mostrar nosso trabalho e, claro, ganhar um bom dinheiro, se Deus quiser. Então, vamos lá.